Esse vídeo é um oferecimento GameFam.com.br, games para PS3, PS4, Xbox One e NerdStorageTi.com.br, a loja do seu computador, do seu console, tudo o que você precisa estará com eles, melhor preço, melhor atendimento. Ah, é, esta curta corrida de voltas para veículos terrestres oferece curvas fechadas estilo GP. Aff, mano, vai ser um roda-roda que eu vou te falar, viu, mano. Roda-roda, mano, roda-roda. É, mano, roda-roda, é, é, pequitinho, véi, cê é louco. Pequitinho. Ui, foi com a rosa. Ah, vai falar que foi sem querer agora. Ah, foi pior que foi sem querer, véi, ó. Lobinho, lobinho. Aff, mano, vou ligar de Penélope ser charmosa, véi, acho. Nossa. Tá ligado que ela ganhava, né? Ela vai de Barbie, mano. O outro ali vai de Feltr, véi, ó. Eu vou de Feltr. Sai com essa chimbica, hein, mano. Eu vou de Feltr, tá, nossa. Nossa. Então, teu carro é quadradão, hein, mano. É, Minecraft. Nossa. Sai, tu, Legiânia, estou em último. Que isso, véi? Que que é isso? Os caras me rodam, tá nem aí, véi, ó. Era um rodando de um lado e outro de outro, véi. What the fuck? Deu até dó ali, véi, sério mesmo. Ah, mano, você é arrombada lá, fio. Deu até dó e me... Sai pra lá, Penélope. É, mano, sai, Penélope. Caralho, que curva que é essa, arrombado? Você é louco? É, essa daqui é a corrida maluca. Tem a Penélope aqui, que sou eu. Tem o Mike, que é o Mutley. É fechadinho, mano. Tem o Alan, que é o Dick Vigarista. Eu sou a Penélope, mano. Você é Vigarista, mano. Dick Vigarista, mano. Tem o Nicholas, que é o arrombadão. Aqui, arrombadão não tem, né? Ah, Mike. Foi mal, foi mal. Eu não consegui frear. Essa foi a hashtag sem querer mesmo. Tá. Hashtag do Zuto, do Zuto. Olha, olha como esse Alan é Dick Vigarista, véi. O que o que eu tô lá? Eu tô lá, gente, véi. Fica jogando post pra gente bater, véi. Ah, véi, eu tô acostumado com hatdogs, né? Deu, hackei tudo, a parada. Ah, mano, é nada. Quero ver você no online, quero ver você. Vai levar surra aí, lavada no hatdogs. Aff, mano, esqueceram do PS3, mano. Mas alguém falou que atualizando aí, véi. Atualizando nada, véi. It's me, Januário. It's me. Putz, eu peguei uma chimbica aqui, mano. Olha, mano, eu vou te falar uma coisa. Se eu usasse dentadura aqui, ó, eu já tinha perdido naquela batida ali, viu? Meu Deus, mano. Ah, nossa, cara. Isso é hora de dar glitch, ô arrombado de jogo. É, quando é pra glitchar, não glitcha. É. Nos online, a gente quer fazer glitch, não funciona essa porra, mano. Ui! Um arrombado mesmo passou ali, véi. Com mais chimbiquinha ainda, mano. Bate no Nicholas aí, mano. Cadê ele? Ele passou por nós ali. Nossa. Nossa senhora, véi. Andei na parede. Obrigado. Tava esperando isso. O cara investiu, véi. O cara investiu, véi. Tão investindo mesmo. Cuidado, hein, Mike. O cara tá com o C4 na mão ali. Tá, pô. Ixi. Rodou sozinho. Pior que meu carro aqui, véi. Tá... Tá tenso, véi. Pô, o Nicholas acho que tá meio cheatado, hein, véi. Meio cheatado? Olha isso. Meu... Vamo vingar, vamo vingar. Toma. Vingança. Que isso, cara. Tem que no vídeo falaram a hashtag roda o Alan Arrombadão, véi. Ah, vem em mim. Vem em mim. Vem em mim, né? Tá bom. Tá bom. Tá chegando em mim em você. Se não quer que roda, coloca lá a Corrida Fantasma. Pois é. Devia ter posto. Cara, os caras da rodada, cada um me rodou de um lado, eu não tô reclamando, mano. Para. É, mano. Para. Até porque eu já sei que esses caras não sabem ganhar honestamente, então foda-se. É, mano. Tinha que ficar aqui. Ah, mano. Desde quando eu rodar, é honesto, acho. É, rodou sozinho. Eu não preciso de ninguém pra me rodar. É, mano. Isso aqui é pró, hein. Nossa. Tirou, mana. Chamou de noob, mana. Olha, cara. Essas corridas aqui com curva, o melhor carro que tem é o Felter mesmo, viu, cara? Por isso que tu tá por último, né? Pé, se atirar um X1 sem rodar, vamos lá, cara. Vamos. Aceito. Era pra eu estar em primeirão, se não fosse vocês me rodando lá. Sério mesmo. Cara, eu já rodei tantas vezes aqui, o Alan, coitado. É, tem uma dona em cima da parede, velho? Vai rodar de novo, arrumar. Foda-se, também achou? Olha aí. Nossa, agora deu dó do Mike. Tomar no meu cu, velho. Tomar no meu cu. Ele tá voltando, cara? Ele tá segurando os outros, velho. Que parê. Ele tá segurando os outros, mano. É, mano. Para de jogar os postes em cima de mim, ô. É. É, mano. Para de jogar os... Ai, caramba. Vem. Mas agora eu me condenei nessa porra. Agora já é. Ah, fiolei. Ó, boa, Mike. Boa. O Sam agora vazou. Deixa o que o seu ganha, velho. Tô nem aí. Não, o ganhador é o cheater aí. É, o cheater aí, mano. É, mano. Watchdog, hackeão aí, velho. É, hackeão. Ah, cara. Cinco voltas. Quem que foi? Ah, meu carro tá querendo explodir, mano. Mano, você é louco. Aperta triângulo. É, mano. Segura triângulo. Ah, Spice. Falou, mano. Ah, é? É assim, é? É, mano. Que ligarista, mano. Isso é o Mutley, mano. O Mutley é de boa, velho. Isso aqui é medalha, mano. Isso aqui é ganhar em primeiro para ganhar medalha. Me dá-lhe, me dá-lhe, me dá-lhe. Ei, Mutley, faça alguma coisa. Não, fiquem reparados. É só um pombe. Precisamos pegá-los. Nossa, tem cinco voltas esse negócio. Tô na quarta ainda, velho. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Pegue o pombo agora. Prendam, segurem. Agarrem, capturem. O pombo já chegou, cara. Bate no Nikos, mano. É, mano. Ele já foi, cara. Quando tava dando volta, ele tava alado. Cheater do caramba, ei. Fica chamando cheater aí, cara. É, mano. Vou parar de chamar cheater, mano. O Nikos, ele só acelera, mano. O carro dele faz as covers perfeitamente sozinho. É, velho. É verdade. É. É, mano. Olha o hack que ele tem, mano. Nossa, tem mais uma volta? Ah, não acredito, cara. Que isso, velho. Eu vou perder. Eu tava em segundo, mas já era. Você ainda... Hã? Você tá em segundo? Ah, é? Nossa, eu tô em quarto. What the fuck? Eu achei que eu nem gostava. Caralho, eu tô em último, cara. Preciso que você fosse em primeiro. Nossa. Nossa, olha que arrombado esse Alan, velho. Ele vai pra cima pra atacar mesmo, cara. Ah, velho. Aqui do nada agora, velho. Vai, velho. Pega o Sam, velho. Vamos pegar o Sam. Alalala. Eu vou na parede direto, cara. Eu não quero nem saber. É só me seguir. Quem tá em primeiro? É o Nikos? Nikos. Então. Quase que eu rodei ele, velho. Roda, velho. Roda. Segura você arrombado. Vou rodar, vou rodar. Se eu conseguir chegar nele, né, velho. Tá foda. Ah, é. Roda porque eu tô sendo rodado aqui pelo Mike. Não vai rodar o Sam não, arrombado. Agora eu vou rodar o Mike. Não vai rodar não. Eu que vou rodar. Ó o Nikos aqui, mano. Bate nele, mano. Bate nele. Tô batendo, tô batendo. Bate nele que... Ah, o Sam terminou. O Nikos terminou. Ah, é. O Nikos terminou. Esse Cheater até pra terminar aí. É, mano. Vai sozinho, né? Pô, se nem se for rodar ele, ele passou reto, velho. Tipo, passou fantasma, né, velho? Passou fantasma. Atravessou ele. Então, hack, cara. Cadê o Rosinha? Cadê o Rosinha? É, cadê o Rosinha? Bateu de novo, mano. Sozinho bateu. Aqui, ó. Ó o Rosinha aqui. É o Rosinha. Tô jogando honesto aqui, mano. Salam Aleikum, mano. Salam Aleikum. É, né? Salam Aleikum! Salam Aleikum! Alalalala! Até esqueci como que era lá que eu falei hoje. Sai, Tulejan! Sai, Tulejan! Sargento Tulejan! Alô, Hackeão! Fala! Como que é Hacke Arrombadim? Hacke é Hacke, cara. É Nicolas! É Nicolas! Nicolas! Nafe, Nicolas! Nafe, nafe! Fildzer! Fildzer! Ah! Por isso, cara! Ele tá igual o Excelência de Fildzer! É, mano! Fechadinha, mano! Fechadinha! Bom, ó! A corrida é boa! Os arrombados é quem não sabe jogar! Tá certo! É, mano! Os arrombados é o meu jogo! Eu concordo plenamente, cara! Vou dar um joinha aqui! É, mano! Também concordo! Vou dar um joinha aqui! A corrida é legal! A corrida é legal! Olha o meu polegar pra cima ali! Meu polegar! What the fuck! Lembrei do polegar vermelho! Alguém não votou! Mas, bom, galera! É isso aí! Eu ficando por aqui! Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like favorito! É o seguinte! Eu não ganhei porque eu fui rodado! Só por causa disso! O cara me roda de um lado, roda do outro! Virei, tipo... Sabe? A dança do sanduíche! É um homem no meio com duas mães não esquece! Bom, seguinte, galera! Falou, tchau! Aí, Alô! Falou, sanduixão! Falou, sassistão! Falou, tchau, aí, Mike! Falou, até mais! Falou, tchau, aí, Sam! Falou, galera! Até a próxima! Bom, galera! Então é isso aí! Valeu e fui! Falou, Nikos! É isso aí, galera! Vou ficar por aqui! Vou pedir pra você deixar seu like se você gostou do vídeo! Se inscrever no canal se você não tá inscrito! Não se esqueça de curtir minha página no Facebook! Barra SiriusanBR! E me seguir no Twitter! Arroba SiriusanBR! A gente se vê na próxima! Valeu! Falou! Abraço do Siriusan! Yeah, I'll remember it all! Bleed and shut out my calls! The air was so dusty! Her armor getting rustled... Sam, I am! Amém! Amém!